Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje os acidentes nas regiões leste e nordeste. Em Frenocêncio, por exemplo, o que provocou uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta. A polícia ainda trabalha para apontar as causas e não foi só esse que tirou a vida dos viajantes, não. No Vale do Aço teve vítima de estelionatários, os principais alvos, os idosos. E a polícia faz um alerta. Alerta também para as pessoas que trabalham com produtos carregados com muita química, principalmente os de limpeza. Atenção vai para as donas de casa. Boa notícia, idosa de 85 anos que saiu de casa e caiu em uma ribanceira no meio do mato é encontrada por moradores. Eu te conto onde aconteceu isso agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste. Facebook.com.br TV Leste.